Fala aí pessoal, vamos na segunda parte aí do orçamento, como fazer um orçamento para o Steel Frame Aqui pessoal, eu estou em obra, estou na obra, vou mostrar aqui para vocês Olha aí a fachada da casa, a frente da casa Olha aqui para vocês verem a frente da obra O que eu sempre falei para vocês, pedir o projeto executivo pessoal Projeto executivo, para a gente, olha o que eu falei no vídeo anterior, o pergulado Esses detalhes, esses mínimos detalhes pessoal, a gente tem que ter para a gente fazer um levantamento Olha a frente que eu falei para vocês no projeto de planta baixa Está vendo? Aqui eu tenho a largura, a altura disso daqui O pé direito, então aqui eu consigo saber todo o meu grau Toda a minha experiência que eu vou ter que ter para me fazer essa arte, para me fazer esse trabalho Por isso que o sistema tem que ser conhecido Ele tem que ser bem dialogado, bem identificado para vocês darem um orçamento pessoal Para não cair em tentação de fazer às vezes a imaginação Olha aqui, esse estúdio Del Valle é o que a gente trabalha aqui Quem precisar é só entrar no site, estúdio Del Valle, arquitetura Pessoal, manda bala, manda bem mesmo nos projetos de steel frame aqui na região de Campinas E é meu parceiro que a gente está junto em vários projetos Graças a Deus Pessoal, olha aí para vocês verem o corte, o detalhamento Projeto de steel frame, tem que ter isso daqui A elevação por exterior, a elevação lateral da esquerda A gente está tudo identificado e marcado Viu galera? Assim você consegue obter um orçamento preciso para você ter na sua obra Para você passar para o seu cliente para não ter desaversa até o final da obra Mais uma dica que a gente está tendo e mostrando para vocês Isso aqui é muito importante para vocês dar um orçamento hoje no steel frame Para vocês não tomarem desaversa E nem também passar uma coisa que vocês estão imaginando Olha lá para vocês verem o pergolado que eu mostrei aqui Está vendo lá? Está sendo feito Vou mostrar ele aqui na imagem Olha aqui Do jeito que está aqui pessoal Olha lá Está um do lado do outro, um raio X Então assim, a gente tem que ser sincero na hora de orçar Porque se a gente não tiver essas identificações A gente não vai muito longe A gente queima com o pessoal Queima com o sistema Fica ruim Fica uma coisa mal vista A gente tem que mostrar para o pessoal Como é que orçam a obra certa Para você não tiver nenhum problema com a galera Tá galera? Fica com Deus mais uma vez aí A gente vai passar na sequência o projeto estrutural Para vocês saberem orçar em cima disso Mais uma vez aí Steel na Veia está com vocês junto aí Nos projetos e parceria Valeu Olha a obra E o pessoal da GA está aqui de olho Olha lá Bruna Olha aqui Olha quem está aqui também O rapaz aqui O Irã O Irã aqui Parceiro da gente Carregado aí da obra Tamo junto Olha aqui Tchau.